E aí galera, tudo bem? Tudo certo? Seguinte, vamos continuar aqui mostrando os personagens Hoje a gente vai continuar com os zumbis, o cientista Bom, vamos primeiro na aparência dele Ele tá meio doido aqui, vamos deixar ele mais normalzinho Beleza Sem nada Careca Conjunto de química Um foguinho Luzes vermelhas Garra robótica Planetas divertidos Que legal, sistema solar Eletrodes Boné da Zunsa Se fosse a NASA, parece, né? Zunsa NASA, Zunsa Aparece até o logo também Visor de carnívora Cabelo perfeito Ó esse Elvis Presley Cabelo tingido Chapéu de ideia brilhante Acendeu a lampadinha, ideia boa, né? Cabeça de centrífuga Computador antigo Chapéu inteligente Chapéu inteligente Luva de borracha Experimento científico Isso parece um cone Capacete espacial Controle da missão Máscara de polvo Capacete tóxico Capacete tóxico Cabeça de tubarão Canal de ciência Bobinas de tesla Combinadas Chifres de tesla Bobina de tesla Sombreira Meio tonado Sombreira Raposa zarada Empalhou Balde de frutos do mar Chapéu verde de golfe Chifre de touro Chifrudão Chapéu metálico Metálico? Parece um bicho isso aí, cara Cabeça de bota Pimentas apimentadas Cobras roxas Faixa tropical Vamos lá os acessórios Óculos científicos Sem óculos 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 anos 2000 Câmera Disquetes Lâmpadas elétricas Olho de cíclope Monóculo Olhos de mosca Olhos salientes Farol Óculos hipnóticos Lâmpadas Óculos de microscópio Óculos de nerd Óculos de nerd Protetor roxo Visor roxo Óculos escuros vermelhos congelados Visor científico Óculos escuros de roqueiro Isso aí tá estranho pra caramba Scanner Óculos científico Óculos científico Óculos espessos Óculos espessos Fundo de garrafa quebrado Remendado Óculos de perigo Óculos de natação Óculos de natação É estranho esse óculos de natação Mas... Molho picante Uma garrafa de pimenta Óculos de cacto Óculos de cacto Olhos alienígenas Óculos de ouro Óculos chique Barba Pelos no rosto, né? Retorcido Retorcido Sem nada, né? Dali Bigodinho Energia É... 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 Alemão Meio a meio Professor Punk Afiado Espiral Queimado Depois explodiu Pro experimento, né? Bigode Arcoíris Bigode Trançado Barba Pontuda Costeletas Pontudas Ferradura Um para as aparências de arma Padrão Ouro Cromado O Futuro Papinha Cor de rosa Mentolado Isso aí é chique demais, hein? Azul e Verdade Especial do zumbão Doce Vamos pro gesto agora? Sim Não Apontar Cegueira Comemorar Comemorar Acenar Nananinanã Onda doidona Intocável Intocável Investida total Antigravidade Joelhos Joelhos esbofetados Adorada Salto Orbital O Veckei Chacoalha Miolos Scanner Scanner de Mão 3x3 Pedra Pica-Pau Esses de banda É muito irado Isso aí galera Se for cientista Tá? Se vocês gostaram Deixa o joinha Deixa o favorito Não se esqueça de se inscrever No nosso canal, beleza? Isso aí Até Falou Valeu Tchau